Ninho, sabe o que você é? Você é o grandão da nossa fábrica de brinquedos. Agora me diga, quem eu sou pra você? Você é meu melhor amigo. Tanto que eu e tua mãe trabalhando pra te dar do bom e do melhor, mano. Quando é agora que tu quer se socar dentro de um mato feito peba, mano? Olha você, que coisa boa. Tio, eu escuto a voz dos carros. Não há retorno pra essa evolução. Pergunta melhor se ele tá satisfeito com o novo visual. Agora ele é o carro-rei. Não podemos nos calar diante de tanta injustiça. Não é soma resistência. É possível modificar essa realidade. Vamos sair dessa e ir pras ruas. Lutar por justiça.